O Fórum sobre Educação Inclusiva e Acessibilidade foi realizado no Centro de Convenções da Capital e reuniu representantes de entidades que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência, além de profissionais da área da educação. O encontro discutiu formas de promover um ambiente educacional acessível a todos, em especial para quem possui alguma deficiência. A função principal desse fórum é chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção dos gestores públicos, estaduais, municipais e de escolas privadas sobre o respeito a esse direito tão fundamental na vida de todos nós, que é o direito à educação. A educação é o pilar da vida de todos nós, é a base sustentável de todos nós. Então, nós estamos buscando, através desse evento, fazer com que as escolas estejam preparadas para atender alunos, seja eles com qualquer tipo de deficiência, que possam ter profissionais qualificados para que possam atender esses alunos dentro da rede regular, que possamos ter tecnologias assistivas para também dar as condições de acessibilidade a essas pessoas. O Estado do Piauí, hoje, tem trabalhado fortemente nesse aspecto de incluir ainda mais as pessoas com deficiência. Uma das palestras do fórum foi proferida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado Franzé Silva. O parlamentar falou sobre as leis aprovadas pela Casa, que visam beneficiar as pessoas com deficiência. Ao todo, a Alep já aprovou 129 leis relacionadas às pessoas com deficiência, 19 só nesta legislatura. Um momento em que a sociedade, através das entidades, dos agentes políticos, pode fazer o aprofundamento de um tema tão importante. A educação, especialmente direcionada para as pessoas com deficiência, precisa ter aqui um amplo debate para poder também mostrar saídas e soluções. São as pessoas que sofrem no dia a dia as limitações e que precisam falar e ouvir. Então, acredito que esse fórum, ele vem num bom momento, especialmente agora que está se construindo a partir do governo Lula, um programa federal de inclusão na área da educação, mas também aqui a nível de Piauí com o governador Rafael Fonteles. A Camila é formada em Direito, mas até conquistar o tão sonhado diploma, ela teve que enfrentar o preconceito, o capacitismo e a falta de estrutura das instituições de ensino para acolher quem tem deficiência. Eu tive muita dificuldade porque, na minha época, quando eu comecei, a gente ainda não ouvia falar em acessibilidade, inclusão, e muito menos em educação inclusiva. Então, eu contava muito com a ajuda dos amigos, não tinham espaços como esses para se discutir a acessibilidade na educação. Então, muitas coisas eu tinha que testar para ver se funcionavam comigo. E eu sofri muito preconceito, muita discriminação, muito capacitismo, principalmente no ensino superior. Mas é muito gratificante ver que hoje as discussões estão avançando e ver que as crianças e adolescentes, as pessoas que irão entrar hoje no ensino, em todos os seus níveis, tem pessoas qualificadas, tem discussões sobre isso e tem voz para falar também. O Piauí tem mais de 350 mil pessoas com algum tipo de deficiência. É o terceiro estado do Brasil com maior percentual da população PCD. E para garantir a educação inclusiva para este público, ao final do fórum, será redigido um documento com sugestões para o poder legislativo municipal e estadual. Nós iremos aqui depois construir a carta inclusiva, onde nós iremos encaminhar para os presidentes dos poderes legislativos, executivos, judiciais, para que juntos nós possamos estar somando forças e fazer com que esse direito tão fundamental na vida de todos nós possam ser garantido. A casa do povo que é a Câmara, a casa do povo estadual que é a Assembleia, é de onde surgem e nascem as leis que serão aplicadas dentro da nossa sociedade. E leis que hoje se aplicam diretamente na garantia da inclusão e da acessibilidade. Então é importante essa interação deste fórum diretamente com as casas do povo. Nós, inclusive, estamos trazendo aqui para o debate toda a produção legislativa feita na Assembleia Legislativa do Piauí, direcionada às pessoas com deficiência. E mais do que apresentar leis e que haja aqui uma interação com o Ministério Público para a execução dessas leis, é ouvir os anseios das pessoas que têm necessidade de falar das suas limitações e das suas travas dentro da sociedade.